A hipertensão é uma doença muito comum na população geral. Ela deve ser abordada tanto com tratamento não farmacológico, quanto com tratamento farmacológico, ou seja, com o uso de medicamentos ou com a mudança do estilo de vida. A mudança do estilo de vida é o principal pilar do tratamento contra a hipertensão. E ela deve sempre estar presente mesmo nos pacientes que usam medicamentos. Então, o que é importante na mudança do estilo de vida? A dieta adequada. O que mais reduz a pressão arterial é a perda de peso. Então, se o paciente reduzir cerca de 10 quilos, ele pode reduzir até 20 milímetros de mercúrio na sua pressão arterial. Ou seja, às vezes ele passa de um paciente hipertenso para um paciente normotenso e nem precisa de medicação. É muito importante também o controle do sal na dieta, a atividade física, principalmente a atividade física do tipo aeróbica, a caminhada, a esteira, a bicicleta, a natação. Esse tipo de atividade fortalece o sistema cardiovascular e acaba propiciando uma redução na pressão arterial do indivíduo. Doutor, até quando pode ser considerada uma pressão normal ou até quando a pessoa pode se preocupar e procurar um médico especialista? A pressão ideal é 12 por 8. Quando a perda começa a subir a nível de 14 por 9, já acende uma luz de alerta e o paciente deve procurar atendimento, deve começar a se cuidar, principalmente na mudança do estilo de vida. Tem algum sintoma característico? Falo muito da questão da dor na nuca, às vezes algum outro sintoma que possa ser característico de que a pessoa tenha pressão alta? A hipertensão normalmente é assintomática. Então a grande maioria dos pacientes não vão sentir nada, mesmo em vigência de pressões com níveis elevados, como 18, 19 por 10, a maioria não tem sintoma nenhum. Existem sim pacientes que podem sentir a dor de cabeça, existem alguns pacientes que podem sentir mal-estar, sentir que algo é errado é com o seu organismo, mas as medidas de pressão que são importantes para definir se o paciente é hipertenso ou não, e não os sintomas que ele está apresentando, mesmo porque a maioria não sente nada. Os picos pressóricos podem acontecer durante o dia a dia e, na verdade, não necessariamente significa que o indivíduo é hipertenso. Então, por exemplo, quando você passa por um estresse muito alto, a pressão pode subir. Quando você está com uma mexiga cheia, com vontade de urinar, a pressão pode subir. Quando você faz uma atividade física no pico do esforço físico, a pressão pode subir. Então, não necessariamente um pico hipertensivo significa que o paciente é hipertenso. Os melhores momentos para se aferir uma pressão arterial e definir se o paciente é hipertenso ou não são quando o paciente está calmo, tranquilo, em um ambiente de estresse. Então, isso deve ser feito pela manhã, quando o paciente acorda, quando ele está calmo, tranquilo, ou de noite, antes de deitar, quando ele está calmo, tranquilo. Então, são os melhores momentos de se aferir à pressão e se os níveis estiverem elevados, mesmo longe de situação de estresse, longe de situação de dor, longe de situação que possa subir a pressão, aí, sim, o paciente pode vir a ser considerado paciente hipertenso. A hipertensão é uma doença que deve ser tratada com muito carinho, pode vir a ter imparto, então pode dar lesão cardíaca, pode vir a dar AVC, lesão cerebral, pode vir a dar lesão renal. Existem pacientes que não tratam a pressão, que precisam até de fazer hemodiálise, porque a hipertensão pode causar injúria renal. Obrigado. Obrigado.